E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver vendo este vídeo. Me sinto muito feliz porque hoje é mais um dia muito bonito mesmo, sabe? O sol hoje tá assim, ó, tá até clareando aqui, tá no meu rosto aqui. Eu gosto de gravar assim em lugar meio que iluminado, né? Ainda mais no dia de manhã, né? E eu estou bem próximo do sol aqui, né? E hoje eu quero aproveitar e dar um recadinho pra você. Se inscreva aí no meu canal e aí você vai ficar a par de todas as novidades. E por falar em inscritos, eu quero já de pronto anunciar ou dar, na verdade, as boas-vindas. A mais nova inscrita aqui no meu canal, a Renata Mirella. É o nome da moça que se inscreveu no meu canal aqui. Seja muito bem-vinda, viu? E quero agradecer também, ou dar, na verdade, desculpa, dar as boas-vindas também a... Já, já, até ficou fã do meu canal, no caso. A Marjorie Souza. Ela é de São Paulo. Eu não sei se ela se inscreveu no meu canal, mas ela comentou no último vídeo que eu falei sobre a greve do metrô de Brasília. E ela... Eu fiquei muito agradecido, sinceramente. Fiquei muito agradecido. Eu falei, poxa, é a primeira vez que eu vejo alguém comentando. Aí eu até pensei comigo. Falei, gente, vai que ela é... Vai ser, assim... Ferrofã, né? Ferrofã é aquele que gosta de ferrovias. É muito fã de ferrovias. Principalmente de metrô e de trem. Mas, enfim... E por falando em metrô... Hoje eu vou falar sobre o porquê que, às vezes, os trens param no meio do caminho. Já lembrando que eu não vou editar esse vídeo, tá? Esse vídeo vai ficar completo, sem cortes, tá? E, por isso, adianto pra você o seguinte. Deixe seu like, compartilhe com os amigos. E aí você vai ficar à par de todas as novidades, tá bom? Vamos lá. Seguinte. É... Existe... Uma coisa... Que eu até já falei nesse vídeo aqui, ó. Num vídeo passado. No caso anterior. É sobre a questão de velocidade restritiva. Né? E muitas vezes as pessoas, assim... Ficam até com medo. Eu, às vezes, fico até com o coração na mão. Chego até a ficar com o coração na mão. Fico, gente... Mas por que ele para toda vez no meio do caminho? Né? Então... Antigamente eu não entendia isso aí. Mas hoje eu consigo entender. E explico de uma forma bem simples. Eu vou fazer que nem o... O nosso querido amigo... O meu querido amigo... Lito Souza, do canal Aviões e Música. Vou... Vou... Explicar de uma maneira bem simples. Né? Baseado exatamente no que... Eu conheço. Né? Sobre... Acerca do... De transporte sobre trilhos. Embora sendo usuário. Né? E vamos lá. Existe uma coisa... Nesse meio que se chama... Velocidade... É... Velocidade restritiva. Tá? Então... Como assim, Marcos Paulo? Por exemplo... Vamos lá. Vamos supor, por exemplo, que... Dê erro ali no sistema ali. É... No caso da condução dos trens do... Do metrô de Brasília. Ou de qualquer sistema metropolitano. Tipo... Metrô de São Paulo ou CPTM. Né? Quem é ferrofã vai entender exatamente o que eu tô falando. É... O que que acontece? O... O trem para... De modo... Meio brusco, né? Às vezes eu sinto isso. Né? E aí eu... Eu fico até pensando. Gente, tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Então... Acontece o seguinte. O piloto tem que dar o reset no sistema. Pra colocar tudo do zero. Pra ele voltar a funcionar. Normalmente. Né? E... Eu já falei sobre o sistema ATO. Tá? No vídeo... Falando sobre isso aí. Tá? E o que que... O que pode isso... É... Levar a... Acontecer? Essa questão da velocidade restritiva. Né? Pode acontecer, por exemplo. Quando tá chovendo. Né? A tendência é o... O trem parar. Né? E esperar até a segunda ordem. Porque senão... Fica muito complicado. Né? E... Aí muitas vezes alguém diz... Não, é porque o outro trem tá vindo. Tudo bem. Só que tá vindo o quê? Pra onde que ele tá vindo? Ele tá vindo no outro sentido. Não na contramão. Porque se fosse na contramão, meu filho já era. Ia lascar tudinho. Né? Aí... Beleza. E... Por que quando chove eles param no meio do caminho? Às vezes, tá? Porque... Eu já falei. E vou falar de novo. A aderência nos trilhos é baixa. E exatamente por isso que o metrô eles têm... O metrô de Brasília, eu vou dizer pra vocês. Eles têm um cuidado tão grande. Tão grande. Que... Eles têm que botar os trens na velocidade reduzida. E... Maior tempo de parada. Um pouco de... No caso dos intervalos. E por isso as pessoas não conseguem entender... O porquê disso acontecendo. Por quê? Porque as pessoas são muito leigas no assunto. Eu falo quem é usuário, tá? Quem é usuário do metrô e é leigo nessas coisas... Precisa ver exatamente esse vídeo que eu tô gravando agora. Porque... É uma coisa muito... Simples. E que acontece... Né? E é normal acontecer isso aí. Né? Um outro fator que pode levar um trem parar no meio do caminho... É a presença... De intrusos... Tá? Intrusos na via. Já aconteceu... Já aconteceu... Aqui no metrô de Brasília... Já fiquei sabendo também que aconteceu no metrô de São Paulo... E a... Acho que na CPTM também deve ter acontecido diversas vezes... Né? E aí o trem fica parado até... Que a pessoa saia do caminho ou então, meu amigo... Eu não sei qual é o procedimento pra tirar o... 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 O indivíduo dos trilhos ali... Porque senão, meu amigo... Ia travar... A... A circulação fica prejudicadíssima da Silva... Né? Então... É... Muita gente não consegue entender o porquê... Que... O... Os trens do metrô... Param de vez em quando no caminho... Né? E também... Uma outra coisa muito interessante também... É quando a via dá problemas... Né? E o metrô tem que... Os trens tem que parar por questões de segurança... Né? Já aconteceu, por exemplo... Né? Chegando nós lá em Águas Claras... Acho que numa sexta-feira que eu lembro... Ficamos 14 minutos... Aguardando até a segunda ordem... Né? Porque... É... Os trens não podem avançar... Quando um trem dá... Quando um trem não... Quando dá problema nas vias... Na via... Né? Não pode avançar... De jeito nenhum... Porque se avançar, meu amigo... Dá problema e pode causar descarrilhamento... E olhe lá, viu? Sabe-se lá o que pode acontecer... Por isso que eu... Preço os meus elogios... Eu elogio... Sempre vou continuar elogiando... O metrô de Brasília... Por tomar cuidados assim... Preventivos... No que se refere... A questão... A segurança... De nós que somos usuários... Tá? E... Pra fechar... Um outro fator... Que... Faz com que... Um trem pare no meio do caminho... É... Quando, por exemplo... Um trem na frente... A frente está com defeito... E... Chegando ali na estação... O... O trem não pode... Seguir em frente... Não pode avançar... E o piloto diz o seguinte... O trem... A frente... Está com dificuldade... De se locomover... É isto que... Nós escutamos... Tá? E... Por que isso? Porque como eu disse... O trem que está ali na frente... Não pode se locomover... E também o que está atrás... Não pode avançar... De jeito nenhum... Porque... Se ele arriscar... Se o piloto arriscar... A avançar ali na frente... Pode acontecer uma coisa... Que se chama colisão frontal... Né? E o metrô de Brasília... Não quer isso... De jeito nenhum... Graças a Deus... Né? Porque... Repetindo o que eu disse... Eles são muito cuidadosos... Muito cuidadosos mesmo... Tá? Então... Se você gostou... Clique em... Clique aí em gostei... No compartilho... Ou... Clique em gostei... No compartilho... Essa foi boa... Clique em gostei... Compartilhe com seus amigos... Falei errado... Tá, pessoal? E aí... Você estará ajudando... No crescimento do canal... E aproveitando... Eu vou deixar aqui na descrição... O link do nosso grupo de Ferrofans... 2019... Tá? Lá a gente troca as ideias... Lá sobre... Trem... Metrô... No caso... O que acontece na... Aqui em Brasília... O que acontece no metrô de São Paulo... Né? Eu vou deixar aqui na descrição... O nosso grupo... Tá? Pra quem quiser entrar... Tá bom? Pra quem é usuário do metrô... E que gosta do sistema... Quiser entrar... E tudo mais... Tá bom? Um grande abraço... Fiquem todos com Deus... E... Eu vejo você... No próximo vídeo... Fui!